Existe uma teoria, foca aqui, a câmera vai focar, existe uma teoria que o cromossomo Y era um cromossomo grande e ele tá perdendo pedaços, ele perdeu alguns genes e ele é o cromossomo Y hoje. E ele tá sumindo. Existe uma bióloga austríaca que ela falou que daqui a algum tempo vai deixar de existir o cromossomo Y e só vai existir mulheres, como já aconteceu com algumas salamandras, só pra você ter uma noção, onde a fêmea só se reproduz assexualidade. Meu Deus, não acredito nisso. Só que daqui a alguns milhões de anos, tá? Outro biólogo, ele falou, ele afirma que sim, o Y vai deixar de existir. Já foi comprovado que ele tá perdendo os pedaços. Só que outro cromossomo com certeza vai fazer o papel do Y. Galerinha, a pergunta que eu faço, a mulher, ela é mulher porque ela tem 2X? Olha a minha pergunta. Ou porque ela não tem Y? Sabe? Resposta. Porque ela não tem Y. O que faz o indivíduo ele ser homem é apresentar... Ah, Kennedy, mas se tiver 2X vai ser mulher? Não. Eu vou te ensinar uma síndrome onde tem 2X e 1Y. E não é menina. Só pelo fato de ter Y é menino. Sabia? Existe um gene lá no cromossomo Y que faz crescer o testículo. Você sabia que naturalmente todo mundo era pra ter vagina? Só que por causa do Y surge o testículo. E o testículo libera a testosterona e faz crescer o pintinho. No lugar do clitóris da mulher, o clitóris, que é uma região que a gente vai estudar lá no sistema reprodutor, começa a crescer e forma um pênis. E Kennedy tá me dizendo, então, se o menino era pra ser XY e ele perde o Y sem querer, só fica com o X, vai nascer uma menina? Não vai nascer tampado? Não. Vai nascer uma menina? Vai formar uma vagina. Olha que interessante. Isso até é uma síndrome. É chamado de síndrome de Turner. Então é bem interessante isso. Isso aqui serve muito pra gente estudar, tá, galera? Claro que é a estrutura dos cromossomos. Qual é o nome disso? Isso é chamado de cariótipo. Deixa que a gente explica.